Fala Félio, Let's Together, olha aqui, duas iguarias em matéria de borracha, percebe? Dois pneus, onde iremos compará-los, a mão tá preta porque eu tive que movê-los até aqui e aí acaba sujando um pouquinho. Computador que eu vou precisar consultar em alguns momentos, baixei alguns sites legais que vou inclusive deixar na descrição dos vídeos. Descrição do vídeo que é aquela que você aperta a setinha, abre tudo que você precisa saber, você não pode ter preguiça nunca na sua vida, peçam para que... Porque quebra paradigmas de só supercorsa na sua vida, então você vai poder ter outras opções. Mesmo porque aqui essa comparação é tipo comparar o Vitor com o Durval, Vitor Luciano Durval Careca. Como assim, Félio? Calma, eu vou trazer um pouco a história, mas quando eu nasci, acho que um ano antes, 16, 186, 187, a Pirelli comprou a Metzeler. Ao mesmo tempo deixou o mesmo nome porque é interessante uma vez que você pode ter duas marcas brigando entre si, mas o lucro vai para o mesmo lugar. Olha que beleza, isso é uma questão de inteligência, posicionamento de mercado. Depois a gente vai entrar em empreendedorismo, outras coisas e tal, posso até trazer um pouco do meu diploma, da minha formação para tal e debatermos novas ideias e conceitos. Empíricos, não estou zoando, é o seguinte, então assim, Metzeler e Pirelli, a mesma coisa. Claro, muda algum conceito, aqui foi estudado para Road Racing, por isso o RR, aqui pista, então eles vão trocando informações e quem se privilegia com isso somos nós, certo? Supercorsa, provavelmente você já ouviu falar, se você não ouviu falar, é um pneu super renomado, pneu que nasceu na pista, está 24 horas dentro dela, nos campeonatos de alto nível, os tops, o outro super bike, o BSB que é o campeonato britânico, super bike series do Brasil, recordista aqui em Terlacos, então ele dispensa comentários, tá? Se você não conhecia a prazer, esse é o Supercorsa, é um pneu que nasceu na pista. Metzeler, tão bom quanto, você talvez não conheça, tá? O Metzeler voltou-se de 2013 para cá, nos corridas que é Road Racing, que são corridas de rua, onde você precisa dar o melhor gibe possível, porque a variação é muito gigante, é uma vez, por exemplo, Eyes of Man, você tem 63 km de corrida, então nesses 63 km, tem variação de asfalto, tem ondulação, tem chuva, tem chão molhado, tem muita reta, então de repente o pneu fica trabalhando muito tempo de uma forma e quando você precisar curvar ele não está pronto, ou seja, é um outro desempenho, mas que casa muito bem dentro da pista. O Racetech, ele é uma evolução do Interlac M5, lembra? Isso, aí foi feito alguns estudos, aí depois ele virou o Sportec M7 e aí chegou no Racetech RR, que o RR é a sigla Road Race, beleza. Dentro do Metzeler, K1, K2, K3, Supercorsa, SC1, SC2, SC3 e SP. O SP seria o K3, as medidas são as mesmas, 180, 60, 180, 60. Eu uso no Superbike SC1 dianteiro, SC2 traseiro e eu usei K1 dianteiro e K2 traseiro. Minha percepção, eu não senti diferença alguma de um pneu para o outro. Existe, claro, existe, esse aqui é um composto único, esse aqui é um bicomposto. Talvez, eu estava virando 46, no meu tempo bom, que eu viro 44 em corrida, pode ser que eu sinto uma diferença de gripe em relação desse para esse, esse aqui tendo um pouco mais de gripe, só que a durabilidade desse vai ser maior. Por quê? Porque esse aqui está com 40 voltas, esse está com 12 e o TW está muito próximo dos dois. Então, a durabilidade desse pneu foi uma coisa que me assustou. Durabilidade que eu falo dentro de um pneu esportivo, tá? Nunca vai ser igual um pneu que você coloca lá, claro que o Diablo Rosso Corsa vai durar mais, um M5 vai durar mais. Durabilidade é em questão de racing, eu estou falando assim, a durabilidade onde não tem durabilidade. A durabilidade é tipo assim, você faz três treinos e acabou, aqui você faz quatro treinos e acabou, cinco treinos e acabou. Entendeu? É isso. Mas dentro de um Taquetei, esses dois treinos a mais é gostoso, né? Então é isso aí. Então assim, mais durável, talvez o gripe seja maior aqui. Eu virando 46 não senti diferença nenhuma dos dois pneus, tanto o traseiro quanto o dianteiro. O gripe estava ótimo, excelente, fiquei muito feliz, tá? De aquecimento, eu achei esse pneu mais quente do que esse pneu em relação a estar pronto na pista. Então assim, é uma opção para você que de repente só andava com Super Corsa. Você vai colocar esse pneu e vai ficar tão bem quanto, tá? A diferença para mim não existiu. Pode ser, como eu falei, virando um tempo bom de corrida, ritmo de corrida. A diferença acontece por esse aqui ser um composto único. Mas o K1 e K2 é indicado igual para o uso pista, para o uso Norte-Oeste, para o uso Strada Racing, etc e tal. Já o SC, não. Aí você tem que ficar com SP por causa da carcaça, do trabalho que é feito, né? Porque esse aqui é um pneu que vai deformar com muita facilidade. Você pega um buraco e você está ferrado, tá? Eu quero dar um negócio aqui o seguinte. O pneu traseiro do E-Sitec RR é bicomposto, oferece ótima aderência em curvas, além de grande estabilidade durante altas velocidades. É o controle do antecessor do antigo E-Sitec. Todas as medidas em composto do E-Sitec RR tem índice de velocidade W, entre parênteses, que permite que esses pneus sejam usados nas ruas e em circuitos. Beleza? Tá. O outro ponto que é legal você saber é o seguinte, que isso acontece também na estrada quando você anda. Porque tem muito cara que compra SC e vai para a rua andar, tá? Eu, na Husky, eu ando de SC na rua. Quando eu vou para Romeiros, eu estou com SC. Então, assim, você não quer comprar o SP que você vai achar que é duro e usa o SC. Mas nem sempre você está seguro com isso, tá? O SP vai te atender muito bem. Mas escuta aí o que eu quero te falar. As corridas de rua geralmente são em alta quilometragem, com 240 km no total. Em média, duas vezes superior à distância de percorrida em circuitos. Ou seja, então é um pneu que, se você ler aqui, eles têm que fazer o pneu durar mais pela quantidade de quilômetros. Por isso, subcomposto esse pneu. Só que ele é tão bom que ele consegue disputar com esse pneu que é um composto único. Calma aí. Só para você ver. Por essa razão, a durabilidade e a capacidade de preservar as condições de desempenho do pneu são um fator muito importante para a vitória. Então, a Racitec, o Racitec RR é vencedor nessa área devido à característica dos compostos e ao design de banda de rodagem. Se você reparar também, estou colocando umas imagens aí, você vai ver que o Supercorsa é um raio gigante. Esse aqui é como se fosse o raio do Supercorsa, só que tem mais borracha no meio. Quanto mais borracha, melhor. Esses pneus você esquece para a chuva, tá? Aí você vai falar assim, é, mas pô... Bom, tem várias motos que já vêm com Supercorsa SP, tá? Porque são motos de alto desempenho. Então, a chuva... Chuva e moto não combina. Você tem que andar mais moderado. Eu já andei de Supercorsa na chuva. Dá para andar? Dá. É perigoso? É. Mas se você colocar um pneu de chuva e andar mais rápido do que o normal, é tão perigoso quanto andar com Supercorsa na chuva. Então, esses pneus esquecem chuva. Isso aqui é para seco, pista gostosa, tesão, clima gostoso. Você gosta de andar na chuva? Então, só louco gosta de andar na chuva. Então, esse pneu é para quem gosta de andar de moto, tá? Se você quiser andar na chuva, você anda de jet ski. Sei lá, anda de caiaque. Escuta isso. Outra característica do road racing é a presença de retas muito longas, onde as motos mantêm velocidade de 100 km por hora por um longo tempo. Normalmente, essa situação gera um aquecimento da parte central do pneu, escute, que fique em contato com o solo, além de causar um esfriamento nas laterais. Sabia disso? É. O Racitec RR traseiro é bicomposto e conta com uma estrutura de coberta e base, no qual o composto do centro suporta a posição lateral. Enquanto gera menos calor, esse composto central consegue distribuí-lo no substrato e aquecer os compostos laterais. Com essa solução, quanto mais longa reta, mais o composto central fará o contato, podendo assim aquecer as laterais e atingir, manter a temperatura e garantir a tendência ideal nas curvas. Ou seja, se você está em linha reta nesse pneu e não fez nenhuma curva, não tem problema. Ele está trabalhando e está esquentando o pneu por igual, entendeu? Ah, mas esse aqui também esquenta. Esquenta, se for lá para eu ficar calibrando, ele vai esquentar. Mas a borracha aqui, esse faz um trabalho que a borracha esquenta, esse aqui não. Entendeu? Então, tipo assim, É uma coisa que é, porra, muito interessante. Se você faz trechos longos de reta. Se você pega um Morungavas Cup, por exemplo. Ó, em relação ao dia 3, tem um detalhe legal aqui. Lê depois essa matéria do HIST-TECH. Mas, ó, com relação a condições meteorológicas, quando a temperatura da pista aumenta, o composto ainda perdeu sua capacidade e rigidez. Esse comportamento pode ser prejudicial nas inclinações. Então, um composto mais rígido, como o K2, pode exudir esse efeito. Ao contrário do caso anterior, quando a pista está fria, o composto ainda vai ficar mais rígido. E isso prejudica também a aderência e estabilidade. Nessas condições, é mais indicado usar um composto K1. Eu sempre gostei de usar macio na dianteira. Independente da situação. Gosto. A gente sempre usa o SC1. Dificilmente usa o SC2. Mas, de repente, você pode fazer essa combinação. K2, SC2, SC2. Enfim, você tem as opções aí para te atender. Então, essa leitura que eu fiz é em relação ao Metzeler. Em relação ao Supercorsa, vamos falar do OSP. Ele tem um perfil inovador. Há várias... Por que eu quero falar do OSP? Porque o OSP é como se fosse o K3 desse pneu. Só que, baseando pela sensação que eu tive, pelo feeling, o K3 desse pneu vai ser superior ao OSP. Isso posso te afirmar, porque se um K2, que é bicomposto, me deu a mesma sensação, muito próxima do SC2, ao ponto de eu falar assim, pô, meu, estou com Supercorsa ou estou com Metzeler? Tenho certeza que o K3, que é indicado para uso urbano, inclusive, eles falam que é o cara que vai estrada, track, fazer o que quiser, na minha opinião, vai ser superior ao OSP. Tá? É... Bom, o OSP é bicomposto. O OSP, ele tem uma necessidade de fios da carcaça, falando do Supercorsa, hein? Tem uma necessidade de fios da carcaça, operados para maximizar a área de contato com o solo, ou seja, na prática, manter a trajetória escolhida. Ele é composto do Campeonato Mundial de Superstoque, então permite acelerar mais cedo nas curvas, o próprio OSP. Tem um desenho funcional inovador, que na prática, consistência máxima de performance, perfil inovador, a variação da área de contato, que na prática, a entrada de rua fica mais rápida. Então, esse composto, e essas densidades de fio, esse estudo, faz com que o OSP seja um pneu interessante para a rua, mas não deixe de ser um esportivo, e se você for na pista, você vai ter uma aderência do Supercorsa, digamos assim. Só que o trabalho que é feito no pneu, é para aguentar diferenças de piso, irregularidades do asfalto, que um SC, por ser um composto único, e uma carcaça diferente, pode machucar sua roda, pode deformar com mais facilidade, e de repente, você está achando que está deformando para ficar legal, e está deformando de um jeito que ele não deveria deformar, porque ele está pensado por uma superfície lisa, onde o desnível é muito menor do que o desnível urbano, ou de estrada. O SC que eu quero dar agora para vocês as características, vocês devem conhecer, quem não conhece o Wokey, ele é um suco único na banda de rodagem, então na prática isso aumenta a aderência, certo? O suco longitudinal, longo, que na prática é performance e consistência, é um perfil inovador, porque ele já teve uma atualização em relação ao supercócio antigo, ele era um desenho, e esse é um outro desenho, antes desse supercócio, tinha um outro supercócio que era tão bom quanto, a carcaça com fibra de alto de modelo, que é maior precisão nas curvas, a carcaça com essa fibra é interiça, então esse é um pneu que você já conhece, é premiadíssimo, e é impressionante, eu posso falar que eu adoro esse pneu, eu não vou falar que eu amo, porque ele não é uma pessoa, mas eu adoro esse pneu, e ele é fantástico, nunca me deixou na mão em nada, às vezes que eu caí com ele, eu procurei, porque por ele ele daria a aderência, ele dá a aderência que eu sempre precisei, e esse pneu, eu não conhecia esse modelo novo, essa evolução, eu andei com o RESTEC antigo, confesso que mudou muito para esse RESTEC, é outro pneu, então você está acostumado a andar com o antigo, você andou com o antigo, não tem nada a ver, é outro pneu, mudou muito, e é uma outra opção, que meu, te atende tão bem quanto, só que a durabilidade é um pouquinho maior, então isso me impressionou, aí vão perguntar, pô, mas e o Michelin Power RS, eu não, se não tem o Michelin, não usei, então a minha conclusão do pneu, vai ser igual, se você colocar no Google, e outras matérias, então eu preciso andar, para saber o que eu vou sentir, em relação a Metzelle e Super Corsa, mesma sensação, mesma precisão, e mesma confiança, se você vai fazer um desempenho, hardcore, vamos supor que você está, bom, primeiro que se você está em um campeonato, Super Bike City Brasil, você anda de Pirelli, então você vai ser obrigado a usar esse pneu, no ritmo de corrida, 12 voltas, no caso quando eu estava no áudio, que eu estou treinando para voltar a isso, 44, estou treinando, voltei agora a treinar, 44, 44, agora, esse pneu vai ser mais satisfatório, satisfatório, mas vamos supor que eu, não estivesse correndo, que foi o que aconteceu comigo nesse campeonato paulista aí, que teve a corrida, não sei o que, mas eu não estava tão preocupado, eu fui de Metzelle, e tive o mesmo proveito, que se eu estivesse Super Corsa, e corri com esse pneu, as duas corridas, e meu, luxo total, então, se eu estivesse na situação, cara, estou na estrada, vou treinar, vou fazer um track, não sei o que, Metzelle, se eu estou na situação só pista, Super Corsa, mas se eu estou na situação só pista, track day, eu fico ali de Metzelle, porque a sensação foi muito interessante, aí o que acontece, de repente se você colocar um SC1, você vai, de repente, virar meio segundo mais rápido, porque o pneu é um composto único, entende? Então assim, na sensação normal, puta, não sei, você vai sentir a mesma coisa com os dois pneus, mesmo esse aqui sendo bicomposto, a diferença também, vai ser que, se você está sem cobertor de pneu, por exemplo, e aí, você está sem cobertor de pneu, esse pneu, para mim, é que vai ser mais rápido que esse pneu, e outra, uma vez aquecido, ele vai trabalhando as duas laterais, esse não, entendeu? Então tipo assim, são pelinhos que você vai acertando, que, tá? Então meu, é duas opções aí para você usar, é Durval e Vitor, eu posso falar que esse aqui é Metzelle, esse aqui é Pirelli, Pirelli e Metzelle, entendeu? porque a mesma coisa, um comprou a outra, elas se amam, e são dois excelentes pneus, tá? Então essa é a conclusão que eu quero te dar, e se você estava com medo de alguma coisa, manda a bala, que o pneu é luxo, beleza filhos? Quero lembrar que eu comprei os dois pneus, não ganhei nada aqui, então eu estou fazendo de nível espontâneo à vontade, e estou trazendo como um benefício para você, que de repente, tem receio de usar o outro pneu, como se é o Supercorsa, beleza? Beleza Félix, Let's do Garam Fórmicas, Danger, Chico e Trash, é nóis, os links estão na descrição, curte essa curra, compartilha, leva para alguém que está precisando, ajude o outro a ser feliz também, não seja feliz sozinho.